Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simplificada? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui, PM Ceará, raciocínio lógico simplificado. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu microfone para ver se ele está ligado. Tudo ok. Ok, ok, ok. Porque já teve algumas situações aí que a gente vai falando aqui e não está saindo som nenhum. A gente tem que regravar, mas isso faz parte. Lembrando, na caminhada, é isso aí que acontece. Na nossa caminhada na vida, nos estudos, enfim, tem mais dor do que alegria. Mas no final, com certeza, vale a pena. Show de bola? Agora, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos lá. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Então, baixe o material da aula. E, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, ativando aí a notificação, com aquele famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana. Vamos lá, depoimento do Anderson. Boa noite, professores. Comprei o curso faltando duas semanas para a prova de sargento da PM São Paulo. Não sabia nada de matemática. Aliás, estava muito, mas muito mesmo desatualizado. Mas, graças ao método MPP, acertei 16 de 20 questões para a sargento São Paulo. Obrigado, professores. Continuarei com os estudos e seguindo o método Anderson Lajunza São Paulo. Anderson, legal o seu depoimento. Então, é isso aí. Matemática são etapas. Com certeza, você vai continuar os seus estudos e muito em breve você vai dar outro depoimento. Vai deixar aqui o seu relato. E, cara, eu tenho certeza que no próximo relato, resumindo a história, você vai gabaritar essa prova. São etapas. E você está indo certinho. Pelo pouco que você falou aqui, eu já sei que você está cumprindo as metas. Está certinho, está tendo clareza no que está falando, entendeu ali que não é culpa do método. E sim, você que está há muito tempo sem estudar e as coisas não acontecem da noite para o dia. E você vai continuar aí seus estudos. Mas, na minha humilde opinião, para duas semanas, cara, você arrebentou. Também não fica se cobrando muito, não. De 20, você mandou 16. Pô, sensacional o seu resultado. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Sem mais delongas, caneta e papel na mão. Vamos dar início aí à nossa aulinha para a PM Ceará. Eu tenho certeza que esse aulão será o melhor das nossas... Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor aulão das nossas vidas para a PM Ceará. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram. Estou precisando de seguidores. Está aqui. Só você colocar lá. Arroba, marcão, MPP. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Primeira questãozinha do nosso aulão. Lembrando, estamos aqui mesclando. Algumas semanas atrás, eu fiz aulões de certo e errado, que foi o modelo da última prova. E agora, eu estou fazendo aqui no formato múltiplo escolha. Porque a gente não sabe como será o próximo concurso da PM Ceará. Mas, tudo lindo. Simbora. E vamos lá. Primeira questãozinha. Olha aí. Se o jardim não estiver florido, então o gato mia. Se o jardim estiver florido, então o passarinho não canta. O passarinho canta. Logo. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o assunto dessa questão? É lógica de argumentação. Com certeza está lá no teu edital isso daí. Você concurseiro. Está lá. Raciocínio lógico. Com certeza vai cair esse assunto. Lógica de argumentação. Como é que nós identificamos que a questão é de lógica de argumentação? Pessoal, tem um padrão. Toda questão de argumentação segue um padrão. E que padrão é esse, Marcão? Fala para a gente. Vamos lá. Pessoal, toda questão de argumentação, ela vai te dar ali o seguinte. Uma sequência de afirmações. Sempre assim. Uma sequência. Receitinho de bolo. Uma sequência de afirmações. Uma sequência de proposições. E, no final, ele vai te pedir a conclusão. O resultado disso. Ele vai te dar uma sequência de frases. E, no final, ele vai pedir o resultado. Essa é a ideia. Então, lá no final, vai sempre aparecer uma expressão conclusiva. Associada a essa sequência de informações. Logo, portanto, sendo assim. Então, é uma receitinha de bolo. É uma sequência de afirmações associada a uma expressão conclusiva. Legal? Aí, vamos lá. Identificamos. Probleminha de argumento. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Vamos lá. Pega a visão. Primeiro passo. Vamos considerar que todas essas informações, todas essas frases, todas essas proposições, elas são verdadeiras. Então, todas as proposições são verdadeiras. Beleza? Então, o primeiro passo é esse. Tudo verdadeiro. Depois, pessoal, vamos procurar dentro da estrutura uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Então, o segundo passo, vamos procurar ali uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Por quê? É o efeito dominó. A partir dessa frase, dessa proposição, nós vamos encontrar as outras. E, geralmente, está lá no final. Vamos lá. Vamos executar aqui os caras. Vamos lá. O passarinho canta. Olha aqui a proposição simples. Passarinho canta. Isso é verdade. Aí vai no efeito dominó. Passarinho não canta. É o contrário. Então, vai ser falso. Legal. Só que agora a proposição é composta. É a condicional. Está aqui. Olha o C, então. No argumento, pessoal, no C, então, não pode aparecer essa combinação de resultados. V com F. Por que que ele não pode aparecer V com F? Porque V com F dá F. E, na estrutura, o resultado é verdadeiro. Então, é a famosa Vera Fischer. Resumindo. No C, então, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, vamos lá. Raciocina aqui comigo. Ó, para dar verdade com o segundo falso, o primeiro tem que ser falso. Por que que o primeiro tem que ser falso? Porque se o primeiro for verdadeiro, vai aparecer V com F. Aí vai cair em contradição, porque a gente está atrás do resultado verdadeiro. Então, já memoriza isso. Falso só vai para trás. Se a segunda for falsa, a primeira tem que ser falsa. Porque se a primeira não for falsa, vai aparecer V com F. Em hipótese alguma, pode aparecer isso aqui na estrutura. Porque V com F dá F. E estamos atrás do resultado verdadeiro. Legal? Aí, vamos lá. Olha como você vai entender agora. O jardim está florido. É feito dominó. Vamos achando as outras. O jardim está florido. Isso é verdadeiro. O jardim não está florido. É o contrário. O jardim está florido. Perdão, é falso. Tá? Retificando. O jardim está florido. Isso é falso. O jardim não está florido. É o contrário. Então, isso é verdadeiro. Aí, vamos fazer aqui a mesma análise. No C, então, não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é verdadeira, para não aparecer V com F, a segunda também tem que ser verdadeira. Em outras palavras, verdadeiro só vai para frente. Esse é o macete. Falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Memoriza isso. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Falso só vai para trás. Se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Por quê? Verdadeiro só vai para frente. Se você memorizar esse macetezinho, você não erra mais. Beleza? Lembrando, esse macete só é válido para condicional. Legal? Feito a estrutura, já analisamos aqui o nosso argumento. Vamos ao resultado, à conclusão. O jardim está florido? Isso é falso. No E, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, se tem um falso dentro da estrutura, já garante que o resultado é falso. Falso, nunca será verdadeira essa proposição. Beleza? Então, a letra A está fora. Isso é para você ganhar tempo. Estou te dando poderes. Vamos lá. O jardim está florido. E? Falso. De novo. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Independente das outras proposições. Você não precisa perder tempo. Agora, vamos lá. Letra C, de churrascão da aprovação. O jardim não está florido. Isso é o quê, pessoal? Isso é verdadeiro. O jardim não está florido. É verdadeiro. Olha lá no texto. E? O gato Mia. É uma consequência. Olha lá no argumento. Olha lá no texto. O gato Mia está aqui. Isso é verdadeiro. Opa! Tudo V dá V. Então, pessoal, o resultado, o gabarito, é a letra C de casa. Vamos analisar as outras? Antes que você abra aí o berreiro. Vamos lá. Simbora. Olha a letra D de Deus. O jardim não está florido. Isso é verdadeiro. E? O gato não Mia. Na questão anterior, o gato Mia. É verdadeiro. O gato não Mia é o contrário. Então, é falso. V com F dá F. Vai dar F no E. Porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. E na letra E? É o C, então. Passarinho canta. Verdadeiro. O gato não Mia. Isso é falso. Vera Fischer é falsa. É o famoso V com F. Então, no C, então, só tem um caso que dá falso. É o caso da Vera Fischer. Beleza? Executamos os caras. Passamos aí para a segunda questão. Para cima deles. Vamos lá. Energia lá em cima. Olha aí a segunda questão, pessoal. Vamos lá. Simbora. Deixa eu ver se está cortando aqui no retorno. Não. Está tudo tranquilo. Vamos lá. Todos os engenheiros são gordos. Se a afirmação, todos os engenheiros são gordos, for falsa, do ponto de vista lógico, então, qual afirmação é verdadeira? Então, vamos lá, pessoal. Acontece muito nas provas. O aluno, quando não está com muita clareza, pô, essa questão é de que, Marcão? É de negação? É de equivalência? Não está tendo clareza ele enunciado. Então, já vou te passar um bisu. Dica MPP. Esse é o método que vai te aprovar. Sempre que na questão, sempre, sempre, tá? Se uma coisa é falsa e no final ele pede a verdadeira, ou vice-versa, esse probleminha, não fala para ninguém, não, é de negação. Simples assim. Se é falso e ele pede o verdadeiro, ou se é verdadeiro e ele pede o falso, probleminha é de negação. Ele está pedindo a negação daquela frase. Identificamos o assunto, a negação, agora ficou fácil. Qual é o macete para negar o todo? Negação do todo. É o Péia, mas não. O que significa o Péia, mas não, pessoal? Existem três maneiras de eu negar essa frase. O P é de pelo menos, o E é de existe e o A é de algum. Então, para negar o todo, existem três maneiras, três formas. Eu posso usar o pelo menos, o existe e o algum. E negar a segunda parte. Não pode esquecer da negação da segunda parte. Exemplo, que eu sempre falo nas minhas aulas. Todo político é honesto. Opa! Negação do todo. Péia, mas não. Pelo menos um político não é honesto. Existe um político que não é honesto. Ou algum político não é honesto. Olhando aqui as opções, percebemos que esse cara usou o pelo menos. Esse cara usou o pelo menos. Então, como ficaria a negação dessa proposição? Vamos lá. Pelo menos um engenheiro não é gordo. Repetindo. Pelo menos um engenheiro não é gordo. Olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D de dado. Simples assim. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Cuidado! O inimigo pode agir. Mas isso aí acontece com o cara que não faz cursinho. O aluno acha que a negação do todo é o nenhum. Tira isso da sua cabeça. A negação do todo é o péia, mas não. Legal? Então, aí, das três situações, ele usou uma. Ele usou aí o péia. Legal? Mas ele poderia usar o existe? Poderia. Ele poderia usar o algum? Poderia. Mas nesse caso, repetindo, ele usou o pelo menos. Beleza? Então, gabarito letra D. E simbora. Ah, Marcão, e a letra C? Ele trocou a ordem da frase. Não é para trocar a ordem da frase. Tá legal? Vamos lá. Próxima questão. E aí, pessoal? Vocês estão gostando dessa aula? Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um aulão. Baixe o material da aula e o principal, pessoal. Dá aí o teu gostei. Deixa o likezinho aí no vídeo. Isso é muito importante para a gente. E no final, que a gente sempre pede aqui, cara, enche de comentários com sugestões construtivas, positivas. Críticas construtivas, se for o caso. Enfim, deixa lá um assunto para a próxima aula. Prefere questões de múltiplo escolha ou de certo ou errado. A sua opinião, ela é muito importante para a gente. Ou se de repente você está assistindo aqui, está se preparando para algum concurso e quer alguma informação, também é importante. E, cara, no final eu vou até falar com vocês, mas já vou deixar um alerta aqui. Black Friday MPP. Você pediu, nós atendemos. Amanhã, sexta-feira, deixa eu olhar aqui, até no meu calendário. Amanhã, sexta-feira, dia 29, não é isso? 29 do 11 é o grande dia. Não compre nada no site. Se você estava esperando esse investimento menor, enfim, já ia até esquecendo, está vendo? Falar no finalzinho, mas geralmente no final a galera vai embora, agoniada. Então, uma informação importante. Você que estava esperando a Black Friday para comprar o seu curso, vou esperar a Black Friday do MPP para o investimento ser menor. Então, amanhã é o grande dia. Não compre nada hoje. Não compre nada hoje. Amanhã é o grande dia. Vai virar, meia-noite virou. Vai ter uma surpresinha muito agradável aí para vocês. Black Friday MPP. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Está tudo aqui. No final a gente vai conversar sobre isso, mas já estou antecipando aí para a galera. Vamos lá. Que notícia boa, né? É o que você queria. Então, vamos lá. Considere os símbolos. Está aqui. Qual será o próximo símbolo na sequência dada a seguir? Então, pessoal, vamos lá. Olha o que vai acontecer de um símbolo para o outro. O P, ele ocupa aqui a segunda, a segunda posição. E a pessoa na cadeira de rodas ocupa a quarta. Então, entre eles, temos aqui um símbolo, que é o pássaro ali. Agora, da cadeira de rodas, ele pulou aqui para a caveira. Então, entre os dois, existem ali dois símbolos. Legal? Agora, deixa eu até apagar aqui. Vou apagando aqui, para não confundir. Da caveira, da caveira para o pássaro, entre eles, existem ali três símbolos. Mas nesse sentido aqui. Está como se estivesse voltando. Tem a cruz, a teia de aranha e o pê. Estou até sinalizando aqui para você entender. Existem três símbolos. E entre o pássaro... Estou indo passo a passo aqui. E entre o pássaro... Vou sinalizar aqui. E a cruz, existem quatro símbolos entre eles. Então, da cruz para o próximo símbolo, teremos cinco entre eles. Aí, é matemática básica. É só contar. Eu estou aqui na cruz. Eu vou contar cinco símbolos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o próximo cara seria quem? A carinha, ali sorrindo, que é o seis. Não é isso? Vou colocar aqui. Que é o símbolo de número seis. Gabarito, letra D, de Deus. Beleza? Questãozinha tranquila. Era só o aluno prestar atenção. E seguimos. Vamos lá. Próxima questão. A sinal, dentre as frases a seguir, aqui possui o mesmo valor lógico da frase a seguir. Se eu treinar, então poderei encarar ação silvestre. Pessoal, vamos lá. Ter o mesmo valor lógico é sinônimo de equivalência. Apareceu lá. Mesmo valor lógico significa que o probleminha é de equivalência. Vamos executar os caras? Então, vamos lá. Está aqui. Se eu treinar muito, então poderei encarar ação silvestre. Cara, de praxe. Tenta sempre a primeira. Existem duas equivalências para a condicional. A que cai mais em prova é a primeira, que tem o nomezinho de batismo de contrapositivo. Qual é a regrinha da primeira regra, qual é a regra da primeira equivalência, pessoal? Da primeira equivalência lógica. Vamos lá. Nega tudo, inverte e mantém o centão na frase. Repetindo. Nega tudo. É o nega-nega, olha. Nega tudo. Inverte e mantém o centão na frase. Então, pessoal, vamos lá. É muito simples. Olha lá a regrinha. Vou negar. Vou negar tudo. É o nega-nega. É o nega-nega, inverte. Se eu treinar muito, vai ficar se eu não treinar muito. É isso? Se eu não treinar muito. Aí está aqui. Poderei encarar a ação silvestre. Então, vai ficar não. Poderei encarar a ação silvestre. Então, está aqui. Nega tudo. Inverte. Opa, saiu aqui. Então, vai ficar ali. Se eu não encarar a ação silvestre, então eu não treinei muito. Então, anota aí. Se eu não encarar a ação silvestre, então eu não treinei muito. Olhando aqui as opções, pessoal, isso acontece na letra D. Tá? O quem é uma variação do centão. A banquinha foi covarde? Sim, porque você não está acostumado com isso. Tá? Então, está ali. Se eu não encarar a ação silvestre, então eu não treinei muito. Negou e inverteu. Legal? Ficou claro isso daí para vocês? Então, gabarito. Letra D de dado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, barca, eu não acredito. Mas não vai embora, não. Primeiramente, comemore. Comemore. Parabéns se você chegou até aqui. E, cara, vamos lá. Vamos juntos nessa. Está aqui. Primeira coisa é o nosso curso específico da PM-Ceará. Então, pessoal, é fundamental que você antecipe os seus estudos. Eu sempre falo isso. O aluno, infelizmente, ele espera sair o edital, tudo mais. Cara, mas isso é um erro. Antecipação vai te levar à aprovação. Mas não compre esse curso hoje. Por quê, pessoal? Amanhã é o grande dia. É a Black Friday MPP. Amanhã vamos entrar aí com uma ação muito bacana. E, cara, vai fazer toda a diferença aí no seu orçamento. Porque o preço vai estar bem mais acessível. Beleza? Então, deixe para comprar amanhã. Não só o curso da PM. De repente, você está se preparando para outro concurso. Quer estudar com a gente. E está aí o momento. Com certeza, o seu investimento será menor. Beleza? Recadinho dado. Qualquer dúvida sobre a Black Friday, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso número de WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Agora, vamos à nossa mensagem. Definir um objetivo é o ponto de partida de toda realização. Então, pessoal, na tua caminhada, você precisa ter clareza. Você precisa ter um objetivo. Caramba, eu quero ser policial militar do Ceará. Então, esse é o seu objetivo. Você pode fazer concursos similares. Você pode fazer concursos similares. Mas você não pode perder o foco. Não, quero PM. Vai lá, vê um concurso que tem as mesmas matérias. Vai treinando. Ok. Mas o seu foco é a PM Ceará. Então, tenha clareza e objetividade na sua caminhada. O primeiro ponto é esse. Você tem que ter clareza e saber o que você quer. Beleza? Então, pessoal, recadinho dado. Um forte abraço. Amanhã é um grande dia. Espalha para geral, Black Friday MPP. Valeu? Um forte abraço.